Palma da mão Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela Palma da mão Pega essa cabeça, vem do pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai rolar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, vem do pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai rolar Quem cultiva a semente do amor Pegue frente e não se apavora Se na vida, palma da mão Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Pegue frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Jamais, ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se for, eu tenho que plantar Deus, quem aponta a estrela que tem que virar Pega essa cabeça, desce pra vencer Começa a ser embora Muita calma nessa hora Basta acreditar que o novo dia vai parar Se morra vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, desce pra vencer Começa a ser embora Basta acreditar que o novo dia vai parar Se morra vai chegar Pega essa cabeça, desce pra vencer Pega essa cabeça, desce pra vencer Pega essa cabeça, desce pra vencer Começa a ser embora O tantão vai chegar pra marcar Basta acreditar que o novo dia vai parar Se morra vai chegar Pega essa cabeça, desce pra vencer Pega essa cabeça, desce pra vencer Pega essa cabeça, desce pra vencer Pega essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai morrar Se morra vai chegar Pega essa cabeça, desce pra vencer Mas essa tristeza embora Basta acreditar que todo dia vai Sua hora vai chegar Senhoras e senhores da turma de 2003 Filtro solar Nunca deixem de usar filtro solar Se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro Seria esta Use filtro solar Aproveite bem